Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobrevivei Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Meus sonhos, meu passado, minha religião Meus sonhos, meu passado, minha religião Meus sonhos, meu passado, minha religião